A violência doméstica pode se apresentar de várias formas, pode ser silenciosa e devastadora como a patrimonial. Muitas vezes a mulher nem percebe até se tornar vítima de golpes. A reportagem é de Carolina Chaves. Esta mulher teve um relacionamento com um africano por quase sete anos. Quando se casaram e ele conseguiu autorização para ficar no Brasil, o homem que era educado e gentil e conquistou a confiança dela, passou a agredi-la e pedir dinheiro. A poupança da vítima, de cerca de 30 mil dólares, evaporou. Quando ele teve certeza da possibilidade de ficar no Brasil, de se naturalizar, ele começou a utilizar o meu cartão de crédito sem autorização, sem me avisar, sem pedir licença. Ele utilizou dinheiro da minha conta, que era transferida para a conta dele, para enviar para a África. Ele utilizou o valor que eu recebi de um processo judicial para enviar à África com um objetivo que hoje eu tenho quase certeza que não foi realizado. O caso está sendo investigado pela polícia, que suspeita que o homem participe de uma quadrilha. A vítima pede que seja cumprida a execução de acordo extrajudicial para devolução do dinheiro, pagamento de danos morais e a devolução dos bens levados por ele. A violência patrimonial é uma das cinco formas de agressão prevista na Lei Maria da Penha. E é uma agressão velada. Por isso, na maioria das vezes, demora para ser identificada. Pode ser manifestada também em ações, por exemplo, quando o agressor destrói bens, como o celular. E a vítima, sem controle financeiro, fica cada vez mais dependente. Normalmente, esse tipo de agressão vem associada a outras violências, como a moral e psicológica. A mulher que não quer se identificar explica que, por causa do relacionamento abusivo, ela passou a ter vários problemas de saúde. Eu pensei que iria enlouquecer. Procurei ajuda de psicólogo, de médico. Tive que utilizar medicamento antidepressivo na última dose. Agora já estou em processo de retirada. Já estou me sentindo bem melhor. Bom, para a gente repercutir agora o tema, eu converso ao vivo, de forma remota, com a defensora pública do Distrito Federal, Antônia Carneiro, que é chefe do Núcleo de Promoção e Defesa dos Direitos das Mulheres. Olá, doutora Antônia, seja muito bem-vinda. Boa tarde. Boa tarde, Rafael. Bom, como nós acompanhamos agora na reportagem, essa história da personagem revela muito bem que essa violência deixa marcas profundas. Mas, aos olhos da sociedade, é uma violência invisível, né? Na avaliação da senhora, a gente precisa avançar nesse quesito, né? Na conscientização, para daí ter um acolhimento maior a essa mulher. Porque muitas pessoas falam, ah, mas aí violência patrimonial não está enquadrada na Lei Maria da Penha? Está sim. Eu gostaria que a senhora fizesse esclarecimentos a esse respeito. Exatamente, Rafaela. Inclusive, existe um tabu em relação às espécies de violência, porque a sociedade, de um modo geral, e às vezes até a própria mulher, acha que violência doméstica é só aquela que deixa marcas, como a própria violência física. Mas, segundo a Lei Maria da Penha, existem cinco formas de violência. Além da violência física, a violência psicológica, a violência sexual, moral e também a patrimonial. E isso está relacionado à compreensão machista, no sentido de que o homem domina, chefia a família e chefia, inclusive, os bens e o patrimônio da vítima, o que não é verdade. Quais são os elementos que configuram a violência patrimonial? Quando que essa mulher já deve observar ali que tem alguma coisa errada no relacionamento? Toda vez que ela perder a autonomia em relação aos seus próprios bens. E isso pode acontecer tanto de forma velada, como, por exemplo, quando o marido, o namorado, o companheiro se apropria do salário da esposa a pretexto de gerenciar, mas ela percebe que ela própria perde a autonomia em relação aos seus gastos, em relação às suas finanças. Isso pode acontecer, a violência patrimonial, de diversas formas, como a subtração, uma apropriação, da forma que eu falei, e até no dano. Se o homem, em uma manifestação de ciúme, danifica um celular da vítima ou danifica os seus bens de trabalho, seus instrumentos de trabalho para impedir que ela exerça uma profissão, tudo isso que gera um prejuízo econômico, patrimonial, configura-se em violência patrimonial e o agressor deve responder por essa conduta penalmente. Defensora, o estelionato sentimental, hoje a gente vem falando muito disso, esses casos estão crescendo, é uma modalidade também de violência patrimonial? Sim, o estelionato pode resultar numa violência patrimonial, inclusive o estelionato é uma forma de crime patrimonial prevista no Código Penal e ele tem esse nome sentimental porque ele se vale aí da vulnerabilidade afetiva da mulher que acredita, que investe naquela relação e que não imagina que está sendo enganada pelaquele companheiro, pelo namorado, de diversas formas. E, ao final, quando percebe, ela teve um grande prejuízo econômico. Então, qual é a recomendação e a dica aqui? Aos primeiros sinais, as primeiras condutas de que aquela pessoa está querendo se apropriar dos seus bens, pegar o empréstimo em seu nome, fazer uma compra no seu nome, se apropriar do seu cartão de crédito, danificar os seus bens, já tome uma atitude e denuncie que isso configura crime a depender da conduta. E quais são os canais de denúncia? Como a defensoria vem acolhendo essas mulheres? Porque nós temos mulheres em vulnerabilidade social e econômica, mas a gente sabe que atinge também todas as classes, o rico, o pobre. Mas na defensoria, como é que é o trabalho de vocês com essas mulheres? A Defensoria Pública do Distrito Federal criou um canal específico, que é o 129, opção 2. Se você está sendo vítima dessas condutas iniciais e se está na dúvida, se isso configura ou não abuso, se isso configura ou não violência patrimonial, pode nos consultar nesse canal 129, opção 2. E também, se você tem certeza de que foi vítima de crime, você pode se direcionar à delegacia mais próxima e registrar a ocorrência a fim de iniciar logo a investigação desse crime e, o principal, pedir medida protetiva contra esse agressor. Perfeito. Doutora Antônia, muito obrigada pela sua participação conosco, conversei ao vivo com a doutora Antônia Carneiro, que é chefe do Núcleo de Promoção e Defesa dos Direitos das Mulheres da Defensoria Pública aqui do DF. Boa tarde para a senhora. Muito obrigada. Muito obrigada, Rafaela. Agradeço também à TV Justiça. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.